E aí, Raça, beleza? Falar em Raça, sábado agora, dia 9, tem um evento chamado Raça Stop, a sétima edição. Um evento que acontece a cada dois anos e vocês não podem perder. Ai de vocês, se vocês mentiram. Ai de vocês. É isso aí, galera. Essa é a Bande Esporão de Bagra. A gente tá aqui no Ribeirão da Ilha, no nosso quintal, como vocês podem ver. E a gente quer que todo mundo chegue naquele festival legal, em peso, pra gente poder fazer uma festa bem bonita. E fazer valer a pena um festival que acontece a cada dois anos apenas. E vai rolar muito rock'n'roll, chope do pão, cerveja artesanal, comida boa. E é isso aí. Só quem perder vai ficar sabendo depois da festa que aconteceu. É isso aí, pessoal. E além da Esporão de Bagra, nós tocamos rock blues. Nós tocaremos o nosso CD na íntegra. Além da nossa banda, mais cinco super bandas vão se apresentar. Os Scroats, Apicultores Clandestinos, Varra do Boi, Franks Magnéticos e Monolith Rock Club. Então é uma oportunidade única, uma chance das bandas se apresentarem e do público de curtir boa música feita aqui em Santa Catarina. Nos vemos lá, sábado, sétima edição do Raça Stop. É isso aí, galera. Um abraço para os corões de bagra pra vocês. Beijo. Até lá. Até lá.